Funcionários da limpeza urbana do Rio de Janeiro decidiram manter a greve por aumento salarial. A paralisação foi considerada ilegal pela Justiça do Trabalho. Em apenas 24 horas, a paisagem da cidade se modificou. Essa é a imagem do momento no Rio de Janeiro. Muita sujeira, muito fedor, né? Fora os bichos. O lixo acumulado é consequência da greve dos garis. Cadê a Prefeitura, cadê a Colúrbia e a gente fica aqui no abandono total. Devido a lei federal que congelou os salários dos servidores durante a pandemia, os trabalhadores da Companhia Municipal de Limpeza Urbana, a Colúrbia, estão sem reajuste há três anos. Eles reivindicam reposição salarial pela inflação, melhorias no plano de saúde e das condições de trabalho. O salário base de um gari no Rio é inferior a R$ 1.500. Eu chego aqui, eu vejo o pessoal trabalhando sem vassoura, sem um material digno. Eles estão se fazendo notar o quão importantes eles são. O prefeito Eduardo Paes denunciou supostas fraudes na greve e divulgou vídeos em que homens encapuzados espalhavam lixo pelas ruas. A Justiça do Trabalho já tinha imposto multa de R$ 200 mil por dia em caso de paralisação. Como a decisão foi descumprida, o sindicato foi notificado. À tarde, centenas de gari se reuniram em frente ao Tribunal Regional do Trabalho, enquanto líderes da categoria negociavam com os patrões. A Colúrbia propôs um aumento imediato de 6%, mais 2% em agosto e um percentual ainda não definido em novembro. Também se comprometeu em aumentar em 3% o vale alimentação para quem não teve faltas injustificadas. A proposta foi rapidamente rejeitada em assembleia realizada no início da noite. A CIDADE NO BRASIL